Olha só, nesse fim de semana tem Virada Cultural do Centenário em Presidente Prudente. São várias, várias atrações aí com músicos e artistas da cidade. Rubens Nakato. As atrações começam logo mais às 3 da tarde. Vai ter apresentações musicais aqui no Parque do Povo, em outros locais da cidade também. A gente vai saber disso com o Fábio Nogueira. Fábio, o que o pessoal vai poder curtir na Virada Cultural aqui em Presidente Prudente? Hoje aqui no Parque do Povo, a partir das 15 horas e amanhã a partir das 9h30 no Centro Cultural Matarazzo. Hoje aqui no Parque do Povo é basicamente música, mas todos os estilos, rock, rap, samba, enfim, MPB, todos os estilos musicais. Entre hoje e amanhã, mais de 500 artistas envolvidos e todos aqui de Presidente Prudente. Para quem quiser assistir, é só chegar. É tudo entrada franca, tanto hoje quanto amanhã. Amanhã no Matarazzo, dança, literatura, teatro, stand-up, enfim, uma série de coisas boas. Vale a pena ver? Vale, é um grande evento, é um evento magnífico.